Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente porque a gente vai explicar quais conceitos e dicas você tem que saber para comprar um NoBreak. E aqui a gente tem um modelo aqui um pouquinho grandinho, mas vamos aprender tudo isso agora. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que NoBreak não é estabilizador porque, como eu gosto de dizer, se fosse a mesma coisa, terei o mesmo nome, certo? Sem dúvidas aqui, né? Um estabilizador apenas estabiliza a corrente, ou seja, ele apenas normaliza a corrente elétrica. Eu, pessoalmente, tenho alguns problemas com estabilizadores, mas eu não sei se eu peguei uma leva ruins, uma sequência de estabilizadores ruins. Mas ele não faz nada a não ser estabilizar a corrente elétrica. Já o NoBreak, como esse aqui, ele vem com uma bateria interna, então mesmo que a luz acabe, ele continua oferecendo energia para qualquer coisa que esteja conectada a ele. Ele também tem alguns outros recursos muito legais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas no geral, assim, ele permite que você não perca trabalho, caso, que nem acontece com frequência por aqui, acabara a luz. Por exemplo, os nossos editores aqui já perderam um monte de trabalho porque acabou a luz e não tinha o que segurar. Se ele tivesse uma coisa como essa, isso não teria acontecido, porque isso aqui faria isso. Tira da tomada. Voilá! Continua funcionando. Nada como uma demonstração, né? Acho que fica um pouco mais claro. E nem todos os NoBreaks são iguais. Temos os mais simples, que são o Standby, que é que nem esse aqui, que ele simplesmente espera a energia acabar e volta. Temos também o Senoidal, que é um pouquinho mais sofisticado para equipamentos um pouco mais caros, e o de dupla conversão, que é muito utilizado no setor médico, mas no geral não é uma coisa que as pessoas usam no dia a dia. E todos eles permitem que você ligue várias coisas ao mesmo tempo, porque todos eles trazem muitas tomadas. Só que não é porque tem todas essas tomadas que você pode ligar qualquer coisa nele. Todos os modelos de NoBreaks são vendidos com a sigla de VA, que é Volt Ampere. Nosso querido Powertec aqui, por exemplo, tem 1440 VA. Para você saber quantas coisas você pode conectar, você pega esse valor em VA, multiplica pelo fator de potência, que no caso aqui, 0.6. E eu como sou muito bom de cabeça, muito bom de conta, eu sei que esse valor dá 864 watts. Porque não é nem como se tivesse anotado aqui, certo? O que dá mais ou menos uns 10 monitores desse aqui juntos, e nem tem tomada para todos eles aqui. Mas não precisa se preocupar, porque já na embalagem já vem uma tabelinha ali para você fazer a conta, e assim você não erra, já está tudo ali, não precisa pesquisar, está tudo certo. Só que uma dica de Pedrinho aqui é que você nunca deve usar esse valor 100%. É sempre legal dar uma margem de tolerância. Então, por exemplo, se você tem 864 watts, você multiplica isso por 0.8, que seria 80%, o que resulta em uns 690 watts. Então, 690 watts aqui, que ainda dá 10 monitores desse com uma boa margem de segurança ainda, fica ligado ao seu menor problema e você não tem risco de perder nada, porque é sempre legal não trabalhar no limite. É que nem fonte de alimentação do computador. Você não pega os 800 watts ali e coloca 800 watts de componente. É sempre legal deixar uma tolerância ali. E lembra que eu falei que tinha umas coisinhas a mais? O Nobrick, ele não só protege você de perder trabalho. Por exemplo, se tiver uma queda de tensão, ele aguenta. Se tiver uma sobretensão, ele aguenta. Se tiver um raio, ele aguenta. Se tiver alguma variação ali, ele vai lá e corrige. Tudo isso para proteger os seus componentes. Então, mais do que garantir que você continue trabalhando, ele protege também os seus componentes. Aí você pode colocar qualquer coisa, monitor, computador, qualquer coisa que você plugar dele, ele vai garantir essa proteção. Assim como ele protege de surtos de tensão. Sabe quando acaba a energia, fica várias horas sem energia, aí vem ela toda de uma vez, assim, com uma raiva para se vingar de todos os seus eletrodomésticos? Isso aqui protege você disso. E esse modelo aqui tem alguns detalhes bacanas. Por exemplo, partida frio. Se você tirar ele da tomada, ele estiver desligado, você pode ligá-lo sem ligá-lo na tomada, que é a famosa partida frio. É que nem o seu carro quando dá problema, sabe, na bateria? É o que isso aqui faz. Só que ele fica fazendo aquele barulhinho chato quando está desconectado. Pois bem, esse aqui é um vídeo básico sobre no brakes para você já ter algumas informações na mão na hora de comprar o novo modelo. Isso tanto para a sua casa quanto para o escritório, porque em casa também a gente tem coisas importantes que a gente quer proteger, né? E assim, entenda o no brake como seguro de carro. O legal, o melhor deles é aqueles que você nunca precisa, mas quando você precisar, eles estarão lá. Porque você pode até não perder trabalho com tanta frequência, mas na hora que você precisar, porque se você morar numa grande cidade como a nossa aqui, onde a energia acaba o tempo todo, é sempre legal ter um desse aqui para te proteger. Como eu disse, ele não só garante que você continue trabalhando, ele protege os seus eletornos. Que já imaginou perder um computador assim de milhares de reais por causa da energia? Isso aqui garante que isso não vai acontecer. Porque se você não quer ter a vida dos nossos editores que já saem correndo para salvar as coisas quando vem uma nuvem cinza no céu, compra um desse, fica tranquilo. Um agradecimento especial para a Multilaser, que é a marca mãe da Powertech, que nos ajudou a construir esse vídeo. Se você tem um no-break, coloque aqui nos comentários o que você acha da necessidade dele. Dito tudo isso, até a próxima. Queira, eu tenho uma dúvida. Ele não quebra, né? Que é no-break. Tchau!